Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota, em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. Chegamos ao final do ano, com o país caminhando para 200 mil mortes em razão da pandemia da Covid-19, e os números têm aumentado sensivelmente nas últimas semanas. Neste ano trágico, nós aqui vamos pensar na atuação do Supremo em 2020 e tentar projetar o tribunal para 2021. Desde março, quando a pandemia foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, o Supremo reforçou o seu alinhamento com o Congresso Nacional e supriu as faltas do governo Bolsonaro no combate ao novo coronavírus. O STF foi convencido pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em março deste ano, da gravidade da crise, ao contrário do que insistia em dizer o presidente Bolsonaro. E convencido disso, da seriedade da crise, o STF ocupou o seu espaço. O que ficou claro neste ano foi uma acentuada parlamentarização da administração de Jair Bolsonaro com a participação do Supremo. Na falta de decisão do Executivo, foi o Congresso e a STF que exerceram em parte o governo. Em abril, uma das primeiras e mais importantes decisões do ano, com a inércia do governo federal, o Supremo reconheceu que estados e municípios podiam adotar medidas para combater o contágio pelo novo coronavírus. Algumas das medidas mais importantes do combate à pandemia ou desaguaram no Supremo nasceram no tribunal. Nasceu no Supremo, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, a ideia da aprovação de um orçamento de guerra, o que deu condições ao governo federal expandir seus gastos para combater a pandemia e os efeitos econômicos e sociais. E algumas medidas do governo foram barradas pelo STF, como a omissão de dados pelo Ministério da Saúde dos dados diários de mortes e contágio pela doença. Outras ameaças verbalizadas pelo governo foram também contidas pelo STF. Exemplo disso foi a decisão do tribunal na última semana do ano. O Supremo reconheceu, por unanimidade, que estados e municípios podem tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19. Bolsonaro disse que, por ele, a vacina não seria e não será obrigatória, mas o Supremo tirou dele esse monopólio, distribuindo essa competência para os governadores e prefeitos. Essa é a jurisprudência da crise da Covid. Mas houve outra página importante do Supremo neste ano e também impondo limites ao governo Bolsonaro. Numa das mais polêmicas decisões que provocou atritos entre Executivo e Supremo, o ministro Alexandre de Moraes impediu a posse de Alexandre Ramagem como diretor da Polícia Federal. E a decisão tinha como pano de fundo as acusações feitas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, de que Bolsonaro queria intervir politicamente no comando da PF. As acusações levaram à abertura de um inquérito pela PGR. O relator do inquérito, o ministro Celso de Mello, que estava há poucos meses da sua aposentadoria, deu algumas decisões que aprofundaram a crise entre STF e Bolsonaro. O decano se aposentou em outubro e a sua vaga foi preenchida por Cássio Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro. E outra mudança na corte foi na presidência. Dias Toffoli completou seu mandato de dois anos e foi substituído por Luiz Fux, que prometeu logo na sua posse um distanciamento do governo. Muitos assuntos para o nosso time completo traduzir. Juliana Cesario Alvim, da UFMG, Diego Werneck, do INSPE, Tomás Pereira, da FGV Direito Rio. Tomás, eu queria começar com você te pedindo uma síntese do que foi 2020 no Supremo Tribunal Federal. Por favor, Tomás. Olá, Juliana, Diego, Recondo. Muito bom estar aqui no nosso último programa do ano. Eu acho que você já colocou os dois temas. Eu acho que foi um ano marcado por atritos com o governo federal, com o Executivo Federal. Isso não era exatamente surpreendente. A gente já desde 2019 via um presidente da República que muitas vezes antagonizava especificamente com o Supremo. mas duas dimensões, dois fatos, deram um contorno real e uma especificidade para isso. Um é o desenvolvimento das investigações que afetam diretamente o filho do presidente, ou filhos do presidente, mas especificamente o Flávio Bolsonaro, em um desses casos. E, claro, a pandemia. E eu acho que a gente vai falar dessas duas coisas. Em relação à pandemia, o que chama a atenção para mim é logo que começou a intensificação da crise e as medidas, a gente começou a tentar imaginar onde estariam os conflitos, onde estariam e como que o Supremo atuaria em relação a isso. E a gente, na época, falou mais ou menos isso. Olha, vão ter basicamente três tipos de conflitos, provavelmente. Você vai ter casos específicos que têm a ver com demandas concretas por tratamentos, ou por medicamentos, ou por leitos de hospital, e isso geralmente se radia pelo judiciário como um todo. Mas na relação dos poderes, o que você vai ter muito é a discussão sobre se o governo tem os poderes necessários para lidar com a crise, e se, ao fazer isso, existem certas restrições a direitos fundamentais que são razoáveis, que se justificam num contexto de emergência. E é interessante o ano da crise, o ano do Covid, que começou um pouco depois, ele começa com essas decisões espelhadas. Você chamou a atenção. O Supremo começou, a sua primeira grande decisão, foi autorizando os estados a tomarem as medidas necessárias para o isolamento, para que gerassem isolamento num contexto de conflito federativo, e terminou com o Supremo falando que os estados podem, sim, determinar a vacina obrigatória. Então, é basicamente, no primeiro momento, não existia vacina. As medidas eram de isolamento. Com o desenvolvimento da vacina, agora a gente vai saber o que os estados podem fazer. Em ambas, a gente vê o Supremo autorizando os estados a fazer o que é necessário. E a gente vê, inclusive, nesse par de decisões também, o Supremo autorizando restrições a direitos, digamos assim, a liberdade, em um sentido muito amplo, desde que razoavelmente justificada pela crise. Então, dizendo que a vacina é obrigatória, sim. Claro que o que significa vacina obrigatória, significa que pode ter consequências concretas, proibições de atividades, né? Ninguém vai ser forçado a ser vacinado. Mas ele autorizando, né? Então, que é tudo que a gente viu. Autorizando o governo a fazer isso e autorizando e restringindo, autorizando restrições a direitos fundamentais desde que elas estivessem, de fato, conectadas com algo que fosse necessário. Então, eu diria que é um Supremo pragmático, marcado, em certa medida, por um pragmatismo. E vários desses conflitos, eles só existem por conta da excepcionalidade que é essa relação do governo federal com os estados. Então, nesses casos, o que você vê muito é um Supremo autorizando, talvez de maneira inédita ou particularmente excepcional, estados a agirem de maneira independente do governo federal, mas em grande parte por conta da inaptidão, inércia e, às vezes, inclusive, medidas em sentido contrário do chefe do executivo. A gente imagina que se isso não acontecesse, se a presidência fosse uma presidência normal, digamos assim, as decisões seriam provavelmente no sentido contrário. O que eu quero chamar a atenção para isso? Com frequência, todas essas decisões, elas estão num binômio entre a necessidade do governo federal organizar e uniformizar e sistematizar em plano nacional o que tem que ser feito, mas também a necessidade dos governos estaduais atuarem de acordo com as suas necessidades específicas para protegerem seus cidadãos. Imagina-se que, normalmente, um governo federal atuando de maneira efetiva, a necessidade da sistematização, organização e padronização provavelmente superaria, em grande medida, seria para esse lado que prenderia o Supremo, e não para o lado das necessidades específicas. Mas diante de um governo federal que não organiza, que não sistematiza, que não padroniza, que, às vezes, inclusive, diz que não vai fazer, daí é claro que você vê um governo ou o Supremo autorizando os estados a fazerem o que for necessário. Então, resumindo, eu vejo um Supremo pragmático e eu vejo um Supremo que tem, em certa medida, controlado o governo federal, mas não é aquele controle de um Supremo que entra na política pública e está ali querendo decidir o detalhe do que tem que fazer, do que não tem que fazer, querendo ser ele que diz como tem que ser a política pública e o seu detalhe. É muito mais um governo fazer um controle quase de razoabilidade, e um governo federal que, com frequência, vê derrotas no Supremo por conta de sua irrazoabilidade, e por conta, inclusive, de sequer haver um esforço específico em parecer razoável. Me parece, Tomás, uma opção pela omissão, uma opção em determinados momentos pela omissão, deixando para os outros atores a responsabilidade, não para menos. o governo, ao longo do ano, disse que a responsabilidade era dos governadores porque foi o Supremo que determinou. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Foi uma opção por deixar os outros atores tomarem a responsabilidade, com o Supremo atuando em determinados momentos como árbitro, e em determinados momentos suprindo essas lacunas. Certamente. E eles, inclusive, fizeram questão de enfatizar, como eu disse, quais decisões são pares, eu diria, no início da pandemia, eles autorizaram os estados a fazer o que fosse necessário, o governo federal começou a dizer que não estava fazendo porque o Supremo não deixava. O Supremo fez questão, o ministro do Supremo fez questão de dizer que, olha, a gente está autorizando os estados a fazerem, mas a responsabilidade do governo federal, sim. O governo federal não está proibido pelo contrário. Exige-se que ele faça algo. Inclusive, uma das decisões exigia que o governo federal apresentasse um plano detalhado e atualizado de 30 dias e 30 dias para fazer isso. Inclusive, Tomás, desculpa eu te interromper, mas na decisão sobre o erro grosseiro do administrador, também mensagens foram enviadas no sentido de não fazer nada se baseando em critérios que não são científicos, critérios mínimos de política pública tecnicamente fundamentada, é erro grosseiro. Então, houve ainda outras oportunidades de enviar essa mensagem em questões para além de federalismo. Não, certamente. E eu acho que talvez eu chamaria atenção por essa tensão com os direitos fundamentais e a diferença entre restrição dos direitos fundamentais que tem a ver ou com temas relacionados aos direitos fundamentais que tem a ver com o combate à pandemia e aquelas que não tem. E daí, talvez, a gente veria uma diferença no Supremo. Então, de maneira geral, existe uma certa unanimidade no Supremo e um certo consenso, eu diria, da razoabilidade, por exemplo, a razoabilidade da vacina obrigatória, inclusive em relação aos pais e assim por diante. Mas, a gente vê alguns ministros que são mais atuantes e preocupados, isso me chamou atenção, com violências fundamentais num contexto de pandemia. E daí, eu daria um destaque para o ministro Fachin, com duas decisões que chamam a atenção. A primeira, falando sobre operações policiais no Rio de Janeiro no contexto de pandemia e pedindo que elas fossem, digamos, justificadas de maneira excepcional e exigindo um anos maior de justificação, dado o contexto específico da situação em que nós estamos vivendo. E agora, de novo, o ano termina com ele dando uma liminar a um EHC, exigindo que, num contexto de superlotação e num contexto de pandemia, num contexto de infecção e de pessoas que são um grupo de risco presas, que essas pessoas sejam liberadas, a situação dela seja analisada e que elas sejam liberadas. Então, a gente vê, percebe que aí a gente não está falando de limitações de direitos fundamentais para combater a pandemia. A gente está falando de situações em que a pandemia gera violações de direitos fundamentais ainda maiores do que elas já existem e a atuação do Supremo para proteger esses grupos que são, às vezes, pessoas que são particularmente desprotegidas pelo Estado. Então, esse é um tema que apareceu no Supremo, mas, digamos, de uma maneira menos consensual e menos permanente. Eu destacaria o ministro Fachin e sua atuação em relação a isso. Juliana, eu queria ouvir você. O que que você... Como você sintetiza 2020 e Supremo? Olá, Recondo, Tomás, Diego. Foi um ano super longo, porque a gente teve esses núcleos de questões importantes para o Supremo. A gente teve a questão da Covid, a gente teve a questão da relação interinstitucional e a gente teve todo o resto que estava acontecendo não só no plenário presencial, ali na videoconferência, mas também no plenário virtual, que, como a gente já comentou várias vezes, virou um grande escoador ali de casos em que muitas coisas muito importantes estão sendo julgadas ao mesmo tempo. Então, acho que esse é um elemento. Teve muita coisa esse ano, né? A gente falou de muita coisa aqui e coisas que a gente nem sequer chegou a aprofundar, né? Mas, com relação à questão da pandemia, que certamente é um dos elementos que se destaca nesse ano, eu chamaria atenção para uma preocupação que a gente externou aqui no início, que era de que a pandemia fosse usada como desculpa para um certo estado de exceção, para violação de direitos, para passar por cima de garantias individuais e coletivas, e, nesse sentido, esse temor não se confirmou, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de se destacar e acho que o Supremo teve um papel importante, sim, em frear, às vezes, esses arrobos que vieram do Poder Executivo e aqui eu acho que vale a pena a gente chamar atenção, sobretudo, para as duas ações relacionadas a dados, né? Um, acesso aos dados, compartilhamento de dados às pessoas e a outra sobre lei de acesso à informação em tempos de pandemia. Então, um, evitando que os dados, né? dos cidadãos e cidadãs fossem compartilhados indiscriminadamente, violados, expostos, e, de outro lado, permitindo que os dados da administração sejam acessados, continuem a ser mobilizados e requisitados. Então, acho que essas duas decisões, elas são interessantes porque elas vão no sentido contrário de um cenário muito ruim que poderia ter sido e não se concretizou. Então, acho que vale a pena a gente frisar, ressaltar aqui essas decisões. Com relação ao aspecto institucional, né? Da própria dinâmica do tribunal, acho que a gente observou, também num relativo curto espaço de tempo, uma mudança bem grande, né? A gente começou o ano sob a presidência do ministro Dias Toffoli, uma presidência conflituosa que tentou articular caminhos para fora do tribunal em consonância com o executivo, mas que geraram atritos internos no tribunal. Então, você tinha duas vozes ali se destacando, né? Do ministro Dias Toffoli como presidente e do ministro Celso de Mello, o decano, muitas vezes em disputa, em disputa pública, né? E agora, no final do ano, a gente talvez tenha um tribunal em que não tem uma voz pública. Então, se a gente tinha duas vozes em conflito no começo, agora talvez a gente não tenha nenhuma, o que não significa que não tenha disputa no tribunal, mas que essas disputas elas estão se dando talvez mais nos bastidores, como aconteceu nesse último caso com relação à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Então, eu acho que a gente observa uma mudança também nessa dinâmica institucional interna que se reflete na relação do Supremo com os demais poderes. Então, acho que no primeiro momento são essas duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Diego, e você? Fiquei pensando aqui no que Tomás e Juliana falaram, acho que eu vou retomar alguns temas, pensando no que que o Supremo teve em comum com o Congresso e com outras instituições brasileiras ao lidar com o governo Bolsonaro especificamente nesse ano de Covid, né? Esse é um governo que cria problemas sem fazer nada, né? Seja não fazer nada se omitindo, seja sem fazer nada falando o que vai fazer, ameaçando, bagunçando. Então, o Tomás falou que seria, né? Era, eram, eram omissões, mas, não foi essa expressão que ele usou, mas a descrição é de são omissões barulhentas, né? Você não faz certas coisas e você ainda atrapalha, cria problemas, manda sinais que fazem as pessoas pensarem que por trás daquela omissão não tem uma escolha de pólice, o que poderia ser legítimo à democracia, né? A omissão de uma pessoa muitas vezes é a política pública de outra, mas o governo se colocou além dessa divergência razoável em várias declarações, em vários gestos e esses gestos foram percebidos pelo Supremo como por outras instituições e isso coloca um dilema, né? Como você lida com um governo que cria problema não necessariamente por condutas. Condutas, às vezes, são fáceis de você, né? Litigar, anular, mandar refazer. Agora, palavras, bagunça. Então, acho que é importante ver o que o Supremo, especificamente como tribunal, pode fazer nesse cenário. Você esperaria que um tribunal não é a melhor instituição para enfrentar esse tipo de problema, né? Os problemas gerados por palavras. Mas o Supremo encontrou uma estratégia que já foi destacada aqui nessas falas anteriores de o caso em si era menos importante, o caso do ponto de vista jurídico era menos importante do que a mensagem que o Supremo queria mandar, né? Então, por exemplo, pega esse voto nessa discussão da vacina obrigatória de ontem, né? O voto do Cássio Nunes Marques que, substantivamente, talvez não esteja tão diferente, né? Dos outros na prática, mas a mensagem que ele está querendo mandar é, gente, não aconteceu nada, não tem problema. Votou pelo não conhecimento das adis, dizendo que, de fato, não há ainda uma política do governo para a gente ter que se pronunciar. Isso foi o contrário do que o Supremo fez esse ano, né? O Supremo, ele tornou concreto como problema judicial, o que talvez, tecnicamente, não fosse, né? Não haveria um objeto, mas o tribunal, do ponto de vista institucional, ele foi além do que seria, tecnicamente, o objeto dessas decisões para falar sobre esses problemas, né? E mandar recados claros. Alguns desses recados foram coletivos e o Tomás enfatizou muito essas decisões da Covid que foram decisões que uniram bastante o tribunal, né? Mas alguns desses recados foram também mais individuais. Então, pega, por exemplo, o ministro Celso de Mello, né? A Juliana e o Tomás destacaram alguns casos de direitos fundamentais em que alguns ministros assumiram liderança, mas no front da accountability, assim, digamos, no front de dizer, né? A gente nem sabe ainda o que você vai fazer, mas se liga, porque vai ter consequências, dependendo do que você fizer, e é melhor para todo mundo que você não faça algumas coisas que você está ameaçando. O ministro Celso de Mello, em várias decisões relativas a esse inquérito, ele optou por essa estratégia de falar sobre o que não aconteceu ainda, né? A própria questão... O inquérito contra o Bolsonaro, né? O inquérito contra o Bolsonaro, isso, obrigado. Não o das fake news, né? O inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro, que foi iniciado a partir da saída do Sérgio Moro, em abril. E essa é uma estratégia interessante, porque é um fio que une várias coisas que ministros de Trump fizeram esse ano, né? O problema não aconteceu ainda, mas eu já vou antecipar, né? Que se ele acontecer, vai ser grave. Então, vamos evitar. Não vamos chegar a esse ponto. E, claro, que o governo vai ficar dizendo, ah, mas eu não fiz nada, não houve. Nossa, vocês estão... Vocês também, hein? Se apegam em cada coisa. Mas as palavras do governo têm efeitos concretos, né? E na pandemia, mais do que nunca, isso ficou evidente. Então, o Supremo precisou estar nessa posição, que é compartilhada com outras instituições, mas com a dificuldade adicional de ser um tribunal que deveria se posicionar sobre, no mínimo, uma omissão circunscrita, né? deveria ter feito alguma coisa exigida pela Constituição ou pela legislação e não fez, mas ele expandiu o seu escopo de atuação de uma maneira que é, pelo menos, a gente poderia dizer que é maximalista, né? Dizendo que falar sobre a versão mais ampliada possível do problema, para quem sabe evitar o pior, quem sabe evitar que ele aconteça de fato. Começaria destacando isso. Diego, só uma observação sobre o que você falou, palavras que, não só com relação à Covid, mas também contra o próprio tribunal, né? Naqueles ataques que a gente assistiu institucionais contra o Supremo, que não foram oficiais, digamos assim, mas que estavam no Twitter, que estavam na presença de um ato, de todos esses elementos, né? Com certeza. E eu queria retornar aos exemplos que a Juliana deu nessa mesma linha que o Diego também tem seguido, né? Então, eu, voltando também nessa oposição, né? O Supremo, a dúvida seria, o Supremo seria um tribunal do pragmatismo que ia permitir que seja feito o que precisasse fazer para lidar com a crise e ao fazer isso talvez sacrificasse direitos fundamentais de uma maneira injustificada ou ele ia ser um tribunal que ia defender direitos fundamentais e às vezes respeitar direitos fundamentais torna mais difícil você fazer algumas coisas, mas é isso mesmo, porque você tem que respeitar direitos, né? Daí eu fiquei pensando nos exemplos da Juliana, né? Então, realmente o tribunal em alguma medida foi protetivo de direitos fundamentais por mais que eu chame atenção que protetivo mesmo eu acho que é um tipo de vertente de mais de alguns ministros que de outros então, aquelas decisões do ministro Fachin que eu destaquei mas no contexto da crise essas duas decisões foram importantes foram importantes, né? Em relação a obrigando o governo a compartilhar dados da crise de maneira consistente e segurando uma demanda uma requisição de dados generalizada nota que o problema nessas duas situações era um que era absolutamente razoável o governo querer não fornecer dados da crise de maneira consistente e essa requisição de dados a gente já falou disso aqui a proibição não teve a ver com uma visão absolutista da privacidade da proteção de dados que impedia que dados pessoais fossem usados mesmo no contexto de crise tinha a ver com o fato disso ser feito sem nenhuma justificativa sem nenhuma explicação sobre quais dados serem usados especificamente pra quê qual era a importância daquilo como eles seriam protegidos então, com frequência a gente tinha um tribunal atuando especialmente pra manter o governo nessas coisas por uma incompetência do governo em demonstrar que aquilo era necessário pra de fato tocar uma política pública mas no mais é um tribunal pragmático e daí voltando algumas decisões nas políticas do ano às vezes até alguns deles pragmáticos demais e a gente viu isso na questão de tentar permitir a eleição do presidente da Câmara e do Senado o que estava em jogo ali pra vários ministros era um pragmatismo era uma consideração de que o papel da Câmara e do Senado diante desse desgoverno tem sido importante e que era importante viabilizar talvez que a Câmara e o Senado continuassem fazendo isso e permitir a reeleição talvez permitisse que isso acontecesse alguns ministros embarcaram nesse pragmatismo no final essa posição não prevaleceu mas chama atenção que por tudo que a gente leu mesmo os ministros que no final não embarcaram nisso eles queriam se dependesse se a Constituição não fosse absolutamente expressa e impedisse isso de uma maneira clara com certeza eles iam permitir foi a especificidade da Constituição nessa regra específica nesse caso que impediu mas de geral acho que isso chama atenção para um governo que para um Supremo que quer permitir que o governo funcione só que no contexto atual às vezes permitir que o governo funcione é empoderar os governadores ou o Congresso e não o Presidente da República que não está de fato atuando de uma maneira adequada em relação a isso Tomás eu lembraria que você falou de dados também teve uma decisão sobre lei de acesso a informação que o governo por medida provisória queria afastar a lei de acesso a informação nesse período que disse que ia ter um trabalho excessivo para responder aos questionamentos e o Supremo também derrubou esse trecho da medida provisória e vocês mencionaram você Diego Juliana algo que alguns ministros estão tratando como um avanço da parlamentarização do governo que em parte já é do presidencialismo de o Supremo também atuar na governança do país mas nesse caso eles trocaram e colocaram como esloga parlamentarização porque vem como os outros poderes exercendo o governo o valor do coronavoucher foi definido pelo Congresso Nacional e por pressão política o poder dos governadores também passou pelo Supremo algumas dessas medidas contidas pelo tribunal e agora no final como o Diego mencionou e os ministros expuseram isso o que valia era a mensagem do julgamento foi um julgamento de 11 a 0 como a gente imaginava que seria como a gente já tinha falado que seria e não era o Supremo autoriza os governadores a tornarem a vacina obrigatória o governo reconhece que os governos podem torná-la obrigatória como sempre foi então de fato foi um ano de mensagens especialmente no plenário a gente ainda vai falar um pouquinho de plenário virtual mas eu queria ouvir a Juliana também sobre sobre a continuidade desse argumento do Tomás eu acho que eu vou retomar essa discussão também sobre os direitos fundamentais porque eu estava aqui elogiando essas decisões a decisão tanto da lei de acesso à informação quanto a do compartilhamento de dados de operadoras de telefonia com o IBGE mas na linha do que o Tomás estava falando essa é uma jurisprudência digamos assim da Covid uma defesa de direitos fundamentais que está alinhada com uma defesa de liberdades individuais e relacionado a dados e informação que é uma continuidade de alguma maneira de uma jurisprudência do Supremo que já vem de outros casos então o Supremo tem sido já diferente então assim isso para dizer que não diferiu tanto da postura que o Supremo tinha antes da Covid com relação a esse tipo de caso embora eu continue ressaltando a importância disso porque a Covid poderia ter sido uma digamos assim uma desculpa para se afastar dessa jurisprudência mas isso também vai se aplicar para outras discussões de direitos fundamentais a gente também teve oportunidade de ressaltar isso ao longo do ano em que situações em que a maioria não era tão diferente aos direitos fundamentais no passado no passado recente como no caso dos direitos trabalhistas tampouco ficou diferente aos direitos fundamentais durante a pandemia então a gente teve algumas decisões sobre os direitos trabalhistas que foram consideradas derrotas aos direitos dos trabalhadores a questão da igualdade de direitos entre terceirizados e servidores discutir no caso concreto a questão da Caixa Econômica Federal mas também aquela discussão sobre a medida provisória que considerava desnecessária a consulta ao sindicato para acordo de redução salarial durante a pandemia quer dizer isso não mudou o Supremo continuou com a sua maioria entendendo mais a favor da liberdade econômica do que dos direitos dos trabalhadores ainda que no contexto da pandemia eu diria até sobretudo no contexto da pandemia então queria chamar a atenção para isso que não é que o Supremo mudou a sua jurisprudência em termos de direitos fundamentais na pandemia Júlio só completando sobre isso que eu acho super importante chamar a atenção mas eu botaria que com frequência os argumentos deles bem ou se os fatos justificam ou não é outra questão mas com argumentos que pareciam ser em nome de um certo pragmatismo então destaca eu acho que é um destaque do ano um destaque ruim do ano em certa medida essa relativização dos direitos trabalhistas e especificamente por exemplo decidir que não precisava passar pelo sindicato a redução de salarial como eles disseram mas você percebe que nos votos a justificativa era como se a realidade impusesse esse resultado vai ser pior se nós não fizermos isso na verdade essas pessoas vão ficar desempregadas se nós não fizermos isso eles vão estar numa situação pior eu fazer valer essa garantia constitucional para essa pessoa colocaria essa pessoa numa situação pior é esse o tipo de indicativo que eles estão falando para reativizar às vezes nesse caso como inclusive os ministros que não acompanharam enfatizaram comandos expressos e garantias expressas da constituição então chamando a atenção que de novo eu acho que o Supremo se mostrou disposto a fazer o que ele achava necessário para permitir que passasse por essa crise em tantas suas dimensões de combate à pandemia em si quanto aos seus efeitos econômicos e eu concordo e isso com frequência envolve aceitar certos argumentos de que a proteção ao trabalhador prejudica o trabalhador a proteção ao trabalhador gera mais desemprego a proteção ao trabalhador coloca ele em uma situação pior que é um argumento problemático por vários motivos e esse cenário acho que é importante a gente também imaginar o quanto que o foco no governo Bolsonaro e no desastre que tem sido a condição do governo a condução do governo da pandemia e a própria pandemia os imperativos práticos que isso coloca não acabam camuflando divergências que existem no Supremo em vários temas vou pegar um exemplo só relativo a Covid mesmo se a gente pega essa mudança de comando do CNJ claramente teve ali um descompasso entre o Toffoli e o Fux no início da pandemia quando o CNJ do Toffoli editou essa resolução com recomendações importantes que seguiam orientações internacionais para evitar encarceramentos necessários o juiz repensar se prisões preventivas seriam mesmo necessárias tentar acelerar o exame de pessoas que poderiam ser liberadas como recomendação nada vinculante mas mesmo como recomendação logo na semana que sai essa resolução o Fux que era o presidente em espera do Supremo e do CNJ escreve dois artigos no jornal um deles dizendo para os juízes e para a população leitora basicamente o seguinte calma gente isso não é habeas corpus a gente não vai soltar criminosos nas ruas mandando como se o judiciário brasileiro já não tivesse em ponto morto essa orientação de não prestar atenção numa recomendação de desencarceramento e aí o Fux vai lá e manda mensagem no sentido exatamente oposto então você tem um presidente de um CNJ há meses da sua saída tendo o próximo presidente indo a público minando o sentido da recomendação que foi feita essa é uma divisão no Supremo claramente se esse tema aparece no Supremo acho que a corte se divide corte dividido é uma coisa que a gente não viu muito esse ano certamente nossos ouvintes e nossos ouvintes vão lembrar de casos que eu não vou ter na cabeça mas tenta imaginar quais casos dividiram o tribunal esse da reeleição das mesas do Congresso Nacional é um dos poucos claros evidentes seis a cinco assim né tão confuso que até a maioria tinha divergências internas né então esse foi um ano que é difícil imaginar deve ter divergência em vários casos mas os casos salientes que chamaram atenção não foram casos de divergência essa divergência não desapareceu a corte se une contra um alvo fácil né um alvo difícil de lidar mas fácil de saber que é o alvo fácil de saber que é a prioridade né e esse alvo pode ser né o governo a pandemia mas são alvos fáceis essas coisas vão começar a aparecer mais ano que vem imagino Diego e eu acho que as discussões no Supremo sobre o direito ambiental exemplificam bem essa dinâmica que você está trazendo porque a corte como um todo ela se uniu em torno de algumas temáticas então a mais recente foi para derrubar a revogação das resoluções do CONAMA da relatoria da Rosa Weber que impactavam diretamente na questão dos manguezais então foi unânime isso teve outra questão também da derrubada da portaria do Ministério da Agricultura que permitia o registro automático de agrotóxico sem estudo de impacto no meio ambiente na saúde foram questões que uniram a corte em paralelo outras questões relacionadas a direitos ambientais dividiram a corte por exemplo a questão da imprescritibilidade da reparação civil de dano ambiental ou mesmo uma discussão sobre rotulagem de transgênicos relativa a uma lei de São Paulo que chegou na corte então é curioso isso porque existe uma pauta ambiental do tribunal parece houve duas audiências públicas online sobre isso uma da ministra Rosa Weber e a outra do ministro Barroso ou seja é uma questão que parece que o tribunal quer lidar e se une com relação a ela mas não para tudo então pode ser que no futuro conforme o tribunal tenha que densificar o que que entende por direito ao meio ambiente quais são os limites desse direito ao meio ambiente as divergências que já estão aí em alguns casos fiquem mais evidentes porque me parece que é bem fácil o ministro e a público dizer bom sou a favor do meio ambiente mas como isso vai se operacionalizar na prática existe uma divisão que 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 está aí embora talvez não apareça tanto nesses casos de maior saliência que como você falou ocorre essa dinâmica uma certa aglutinação ali em torno de um de um entendimento de um entendimento comum o Diego Diego estava lembrando aqui no nosso chat que o ministro Fux falou na na posse dele em discurso de posse que a pauta ambiental era uma prioridade talvez Diego essa divisão a gente tenha visto no plenário virtual plenário virtual a gente pode falar um pouco mais para o final do nosso episódio de hoje mas algumas dessas divergências que a Juliana apontou foram travadas no plenário virtual lá muita houve muitos temas com divisão e no plenário físico pautas econômicas ambientais trabalhistas sempre vão gerar uma divisão interna mas realmente quando se trata de covid o placar majoritário foi 11 a 0 10 a 1 9 a 2 isso no máximo mas eu nessa pauta ambiental eu acho que na linha do que a Juliana falou de novo chama atenção o fato de que nós temos hoje um governo no seu presidente e nos seus ministros às vezes tem uma pauta tem uma postura tão contrária a certos temas de direito ambiental que prejudicam inclusive o agronegócio então se com frequência o conflito que às vezes aparece no nosso sistema é um conflito entre o agronegócio e as proteções ambientais impedindo o desenvolvimento impedindo o progresso impedindo o desenvolvimento econômico brasileiro a gente vê que às vezes alguns sistemas são consenso no supremo mas são consenso no Brasil inclusive nas pessoas que costumam estar do outro lado porque elas entendem no mínimo que existe um consenso mundial e que essas coisas prejudicam inclusive a eles então de novo chama atenção que às vezes você vê do lado contrário a certas medidas e certas atitudes do governo as pessoas que costumam ser você imagina que são as pessoas que estariam felizes com um governo que é menos radical na proteção do meio ambiente pessoas que grupos e políticos e econômicos que tem interesses econômicos reais em relação a isso então de novo chama atenção no radicalismo no governo e quanto mais o governo é radical e está fora de qualquer consenso mesmo dentro de grupos que às vezes criticam essas posturas normal que esse consenso contrário ao governo se reflita também no próprio tribunal as divisões não aparecem eu queria passar para uma outra discussão agora que a Juliana já tangenciou que foram os ataques ao supremo em 2020 alguns episódios manifestações de rua inclusive que culminaram talvez o ápice tenha sido aquele episódio de lançar fogos de artifício sobre o tribunal numa madrugada e nós tivemos aí algumas algumas decisões do tribunal referendando ou confirmando a regularidade do inquérito contra as fake news e o segmento dos inquéritos contra as manifestações antidemocráticas a fora todos os conflitos gerados pelas decisões do ministro Celso de Mello no inquérito aberto contra o presidente da república também nessa decisão impedindo posse do Ramagem no comando da polícia federal Diego queria te ouvir sobre exatamente esse conflito que é uma outra parte desse ano o que une esses dois blocos são supremo versus governo governo Bolsonaro supremo versus executivo nessas 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 searas mas queria te ouvir sobre esse bloco específico como a gente já comentou em programas anteriores o inquérito das fake news é interessante porque ele se metamorfose ou né ele começa como uma coisa que não era necessariamente uma ameaça ao governo era uma autodefesa de ministro do tribunal na pessoa física digamos na pessoa física confundida com a proteção ao tribunal no discurso mas se você olha aquelas justificativas originais não era ali uma proteção à democracia não era não era formulado como é uma defesa das instituições de maneira geral inclusive não gerou conflito com o governo as primeiras as primeiras manifestações do governo não foram necessariamente hostis a esse inquérito pelo contrário pelo contrário foram de manutenção e defesa da manutenção do inquérito exatamente o parecer do Aras depois ele se posicionou de novo dizendo que não houve mudança exatamente da AGU também no mesmo sentido o da AGU foi mais inequívoco o do Aras foi mais ambíguo o da AGU foi não está ótimo isso aí faz todo sentido a interpretação que vocês estão dando que beleza a interpretação do regimento e é interessante que houve uma transformação no clima fora do tribunal na relação do inquérito com o mundo fora do tribunal ele foi utilizado contra em 2019 contra veículos de imprensa no momento o que gerou uma pergunta que aí me leva à segunda dimensão o significado do inquérito dentro do tribunal gerou uma pergunta pública de saber afinal os ministros do Supremo apoiam todos eles esse inquérito isso é uma coisa do Toffoli do Alexandre de Moraes mais alguns então a gente conviveu com essa dúvida ele não era algo diretamente relacionado ao governo e não era algo sobre o qual a gente tinha a posição clara do tribunal 2020 virou 2020 mudou completamente os ministros coletivamente incluem expressamente esses dentes no repertório de recursos do tribunal agora isso é uma coisa que a gente pode fazer de forma mais clara para se defender e isso se torna dentes que são agora utilizados como ameaça contra o governo e pessoas ligadas ao governo então essa é uma transformação importante que aconteceu também ao longo de 2020 e sem dúvida o próprio presidente Bolsonaro é em parte responsável por essa transformação para que isso tenha se tornado algo que o Supremo endossou coletivamente e uma outra coisa que eu chamaria atenção nesse processo de transformação esse é o primeiro arco então do inquérito 2019 para esse inquérito em 2020 que ele é coletivo institucional chancelado e um anteparo direto uma ameaça direta ao governo a excessos do governo continua sendo problemático juridicamente a gente a gente está retomando aqui descrevendo o que aconteceu mas todos sabemos que há muitos problemas muitas críticas sérias a esse inquérito não estou aqui normalizando observando que ele está dado hoje como algo que tem apoio do e sem os efeitos e sem os efeitos sim e vai gerar problemas no futuro também mas enfim não divergências que podem aparecer com relação a casos concretos dentro desse guarda-chuva como esse poder pode ser utilizado mas aí tem um outro arco que se confunde com esse que é o do Celso de Mello que a gente já mencionou do final da atuação do Celso de Mello no Supremo em que ele puxa para si essa responsabilidade de ser a voz que vai falar contra o governo talvez contra o governo não como pólice mas contra a atitude do governo assim meio que dá uma lição de moral assim isso é que você não deveria agir assim é inadmissível que o governo aja assim diante das instituições e eu acho que é interessante que seja o Celso de Mello que é substituto pelo Cássio Marques Nunes porque o Nunes Marques o Cássio Nunes Marques ele ele representa a mudança do Bolsonaro em relação ao Supremo de forma geral exatamente você vê que poderia ter indicado muitas pessoas que agradariam a expectativa era essa a expectativa era de uma indicação radical ou de alguma coisa alguma pessoa que fosse o símbolo do governo Bolsonaro e não foi e que talvez pudesse até ser uma espécie de entre aspas tapa na cara do Supremo alguém que fosse uma indicação agressiva para o tribunal olha eu indico aqui quem eu quiser e vai aqui alguém que vocês não considerariam um par mas não é exatamente o oposto do que aconteceu a indicação do Cássio Nunes Marques e é interessante ver que ela foi precedida de uma conversa pública não pública mas ela foi publicizada com o Gilmar Mendes e o Toffoli então uma indicação com um grau de articulação pública para dentro do Supremo difícil de encontrar indicações anteriores eu não me lembro nos últimos anos uma indicação que o presidente tenha ido lá levar o seu indicado para conversar com ministros da corte que isso tenha sido discutido publicamente claro que essas sondagens ocorrem não se trata disso é que tem um significado dessa atravessar a praça dos seus poderes nesse contexto na verdade não foi no Supremo foi na residência não foi nem na praça não foi nem na praça foi os dois poderes o Mar e Toffoli então foi até lá isso tem um significado muito claro de articulação de acordo de conversa vai continuar havendo briga claro mas eu acho que isso já mostra tudo a relação Diego eu acho que um pouco dessa indicação também é parte ou consequência do que você mencionou antes inquérito de fake news inquérito contra atos antidemocráticos com uma um recado claro para o governo de que aquele caminho não estava não estava indo bem na relação com os outros poderes nem com o Congresso Nacional nem com o Supremo o Tribunal foi diante das tantas decisões que foram dadas e também dos reveses no Congresso Nacional foi migrando para o centro e na verdade não foi migrando foi sendo puxado para o centro e mais especificamente para o centrão e aí faz uma indicação dessa para o Supremo que é só a consolidação me parece a consolidação desse movimento e uma coisa interessante Diego o seu ato falho em relação ao nome do ministro Cássio Nunes Marques é o mesmo ato falho do presidente do Supremo quando foi chamar pela primeira vez Nunes Marques para votar ele esqueceu o nome é assim tudo bem para aquela comparação que você mesmo fez agora podia ter sido um tapa na cara do Supremo não foi mas foi alguém que o presidente do Supremo não conhecia não conhecia de nome sequer de nome então eu acho relevante a gente tem visto a atuação do ministro Nunes Marques ainda é muito cedo evidentemente mas era um pouco do que nós esperávamos alguma coisa muito discreta por enquanto não quero nem usar outra palavra talvez usasse a canhada por enquanto mas também acho que é um pouco o resultado do começo de uma judicatura mas que tem sido a expressão do que nós esperávamos isso se traduziu no julgamento de ontem também quando ele fez um discurso dizendo que o presidente Bolsonaro quando fala que a vacina não é obrigatória não significa que ele está falando pela União então acho acho que você resume bem como efeitos e consequências do inquérito de fake news e dessa guerra entre instituições recondo eu não sei se eu concordo 100% com você com relação à atuação do Nunes Marques como a canhada é verdade que ele é o calor que ele acabou de chegar e que isso constrange um pouco a atuação dele mas apesar disso talvez eu esperasse uma atuação até mais acanhada se ele fosse muito mais conformado ou enquadrado pelo tribunal eu acho que ele está criando o espaço dele ali ele está dando votos divergentes ele não está se furtando a divergir da maioria do tribunal ainda que fique sozinho nem de pedir destaque nem de pedir vista é verdade nem de pedir destaque que é considerado uma coisa assim que atrapalha um pouco a dinâmica do tribunal se todo mundo resolver pedir destaque no plenário virtual não vai servir mais para nada vai esvaziar o plenário virtual e ele tem sistematicamente pedido destaque em casos importantes casos que impactam no governo e pediu vistas logo na primeira semana em que ele chegou no tribunal então nesse sentido não me parece acanhada não acho que ele está marcando uma posição ali de um certo alinhamento com o governo federal talvez não vocalmente talvez não nas suas palavras mas nos seus gestos ele está assumindo divergir e está assumindo interromper sem os constrangimentos que talvez eu imaginasse que um recém-chegado teria para fazer eu me corrijo então Juliana concordo plenamente com você mas talvez a descrição seja nisso travar o jogo ele trava ele topa travar mas avançar muito não tem avançado e a gente ainda voltando a um ponto que foi mencionado aqui e acho que por você Juliana dizendo que o Supremo hoje não tem essa voz una do Celso de Mello mas é ela se espraiou as outras vozes agora estão mais altas se eu vi uma contenção dessas outras vozes ou uma representação ela hoje não existe e a gente tem visto conflito entre elas algo que a gente não tinha visto no ano passado não tinha visto até o começo da presidência do ministro Fuchs e talvez a gente tenha e aí eu queria pedir um palpite para vocês infelizmente a gente não vai conseguir passar por todas as decisões a gente poderia ainda falar da decisão do Toffoli sobre o COAF que parou as investigações do COAF lei de responsabilidade fiscal que foi afastada pelo Supremo permitindo o governo de também fazer mais gastos para combater a Covid e tal mas vamos pensar muito rapidamente em 2021 qual palpite vocês fazem e eu já coloco aqui uma semente para discussão o plenário virtual foi uma realidade criada pela pela crise da pandemia e a gente enquanto está gravando recebe aqui os números de que em 2020 o plenário julgou presencialmente e por videoconferência 124 processos no ano todo e nas sessões virtuais só o plenário não estou falando das turmas nas sessões virtuais foram julgados 5.530 processos como a gente disse o Supremo parecia travado e nesse segundo semestre a gente viu o Supremo demorando 3, 4 sessões para julgar um processo mas a gente falava no plenário não julga muito mas é um Supremo que produz demais vocês acham que esse quadro se repete no ano que vem e que dúvidas ou em que vocês prestariam atenção para 2021 em relação ao Supremo eu destacaria sobre o plenário virtual que acho que os ministros estão ainda entendendo como para que serve para que não serve o que eu posso fazer com isso algumas ideias acho que já estão claras para todo mundo a gente já discutiu isso aqui em outros momentos o plenário virtual afeta a dinâmica do poder de agenda é um recurso para o relator tentar pautar alguma coisa sem depender que o presidente leve para o físico mas esse é digamos o lado bom a narrativa mais nobre afeta o poder de agenda de uma forma que é para decidir mais que legal mas a gente também já observou várias vezes que o plenário virtual tem menos exposição pública tem menos interação entre os ministros e aí os ministros vão fazer suas contas quando que vale a pena eu tentar levar um caso para decidido nesse ambiente a gente precisa parar de achar que ele é um segundo colocado do plenário físico que o plenário virtual é não dá alternativa alternativa não, ele é alternativo mas são parâmetros múltiplos não é um ranking o ideal para o físico para o ministro não é o segundo colocado ele é alternativo é isso não, entendi que você está falando ele não é alternativo não, ele é alternativo exato, é do tipo isso serve para quê? isso ajuda a minha posição em quê? e eu acho que os próprios ministros estão entendendo ainda o que pode fazer o que não pode fazer como funciona acho que esse eu e o Tomás escrevemos um artigo hoje discutindo um pouco dessas coisas no caso da reeleição das mesas do congresso mas a gente já vinha mencionando isso aqui uma leitura que a gente fez desse caso aqui no programa anterior é é uma tentativa de sair um pouco da exposição e não foi suficiente tentaram decidir ali de um jeito que vamos rápido sem muita exposição não ajudou a posição contra a posição favorável a reeleição mas é uma dinâmica que eu acho que está a gente vai observar ano que vem essas estratégias se sedimentando e os ministros aprendendo a gente vai aprender depois deles com certeza a gente vai aprender depois que eles já estiverem muito lá na frente mas eles mesmos vão aprendendo para que adianta você pautar no plenário virtual em que condições isso é uma boa estratégia E você Juliana o que você aposta para 2021 ou que dúvidas a gente tem para 2021 além da vacina além da vacina Eu acho que o plenário virtual é um ponto importante ver se vai recuar se não vai recuar se eles vão manter do jeito que está o que é bem provável mas eu queria chamar atenção um pouco para essa dinâmica das lideranças se a gente perde o Celso de Melo e a gente tem uma disputa ali por quem está à frente pelo menos para fora do Supremo acho interessante a gente tentar observar lideranças silenciosas também que podem vir se estabelecendo a partir da sua conduta para dentro do tribunal e não necessariamente para fora pela sua coerência pela sua possibilidade de conversar de se articular dentro e não necessariamente se colocando como líder na imprensa ou na articulação com outros poderes então acho que o ministro Alexandre Moraes com a questão da condução do inquérito das fake news assumiu um papel acho que ele saiu bem desse cenário todo foi muito criticado o inquérito em si mas depois houve essa chancela e a condução por exemplo do inquérito que está vindo da parte dele não parece estar sendo sujeita a tantas críticas quanto a própria instauração do inquérito foi então acho que nesse sentido talvez ele seja uma dessas figuras que saia mais forte a partir do desenrolar desse ano e que ao mesmo tempo atua nesse sentido mais voltado para dentro do que para a imprensa ou para representar o poder perante os outros poderes acho que a própria ministra Rosa Weber tem consolidado um papel importante ali de coerência de respeito aos precedentes e que talvez possa ser uma figura que vá sintetizar alguns valores do tribunal talvez não na corrida mais curta mas a longo prazo talvez no sentido que até o próprio Celso Chimelo exercia enfim são várias coisas que estão colocadas mas acho que talvez observar essas lideranças menos prováveis do que quem se coloca externamente como líder durante esse próximo ano Tomás queria ouvir você mas só fazendo um pitaco antes minha projeção além de plenário virtual é teremos um ano de bastante conflito no Supremo isso está claro acho que ficou bastante claro esse final de ano Tomás então continuando primeiro lembrando que a Juliana já tinha escrito sobre censura nas escolas sobre o plenário virtual no contexto do julgamento de censura nas escolas e Zika essa opacidade do plenário já faz algum tempo mas pensando para o próximo ano eu acho que isso conecta com algumas visões mais polêmicas que nós escrevemos nos últimos tempos que foi sobre a questão da eleição do presidente da Câmara e do Senado então acho que tem duas coisas uma coisa que pode diminuir conflitos ou pelo menos diminuir conflitos fáceis que é a pandemia o desenvolvimento da pandemia conforme a vacina se desenvolva a vacina esteja disponibilizada claro que talvez ainda tenha alguns conflitos que vão acontecer conforme isso tomar uma realidade a burguesia da vacina o plano de vacinação essas coisas esse conflito não acabou com a decisão do Supremo de hoje isso vai se manifestar concretamente no futuro quando essas coisas de fato acontecerem no mundo elas vão acontecer ainda mas conforme a vacinação ocorra a pandemia chega ao seu fim o isolamento imagina se chega ao seu fim esse foco de conflito deve desaparecer e o que cria espaço na verdade para conflitos talvez mais difíceis mais acirrados como esse que a gente está falando que envolve inquérito de fake news que envolve as redes do governo que envolve temas de interesse do governo ou mesmo processos criminais que envolvem membros da sua família essas coisas podem acelerar e esquentar em 2021 e uma coisa importante que a gente não sabe que vai afetar completamente como vai ser esse ano claramente nos próximos dois anos é a eleição de presidente da Câmara e do Senado se é verdade que a gente viu um ano com conflitos com o governo federal entre governadores ou com o próprio Supremo e o Supremo decidindo com frequência contra o governo nesses casos ele o fez com o apoio de maneira geral de um certo consenso geral da ciência da mídia de políticos com vários governadores e assim por diante mas com o apoio do presidente da Câmara Rodrigo Maia que foi um apoio importante conforme sejam essas eleições caso o próximo presidente da Câmara não tenha o mesmo tipo de postura a gente vai ver um Supremo que vai ter que escolher entre duas atitudes ou talvez por conta disso entrar menos nesses conflitos entrar menos em conflitos no qual ele não tendo o apoio por exemplo do Congresso por ser mais difícil entrar em conflito diretamente com os dois com o Congresso e com o presidente ou com o presidente que tem a liderança no Congresso ao seu lado ele fique mais acanhado em relação a isso ou um Supremo que mesmo assim vai continuar decidindo contra o governo mas daí é um Supremo que vai ter tomado decisões mais difíceis e com consequências concretas e com retaliações e a gente vai ver um contexto diferente o conflito vai ser mais difícil talvez por conta disso então eu diria todos os olhos para qualquer tipo de prognóstico em relação especialmente a questão de judicialização da política nesse sentido eu aguardaria eleições do presidente da Câmara e do Senado para a gente saber se o Supremo vai continuar tendo decidindo tendo esse apoio ou não em 2021 eu faço só uma ponderação Tomás indo na mesma direção mas é possível que nós tenhamos na eleição dependendo do resultado um Senado mais próximo ao Supremo e uma Câmara mais próxima ao Executivo e nisso talvez exista um equilíbrio maior com o Supremo que já aprendeu a lidar com o governo Bolsonaro que tinha certa desconfiança sobre a postura dos militares e que hoje está absolutamente confortável em dar decisões que possam gerar conflito com o Executivo então talvez a gente tenha sim um equilíbrio maior dependendo da eleição na Câmara um equilíbrio que eu digo o Bolsonaro com apoio na Câmara e talvez um Senado um pouco mais equilibrado com o Supremo mas minha aposta é Supremo vai sim continuar exercendo esse mesmo poder nessa mesma atuada e o que eu falei de conflito é a minha aposta é de conflito interno enquanto não havia conflito nos últimos dois anos acho que isso está dado e o presidente tem trabalhado e os outros ministros também trabalhado nessa direção de um conflito interno que está ficando cada vez mais mais evidente Trabalhado na direção de produzir mais conflito interno Exatamente não tem a menor dúvida Mas aí eu acho que eu conecto as duas coisas um ano com mais conflito interno mas também por mais conflito interno exatamente porque as coisas que tem gerado consenso e facilitado o consenso desse ano talvez desapareçam uma delas é a pandemia as medidas contra a pandemia e a outra é uma Câmara e o Senado unidas então exacerba esse potencial conflito Até por isso que eu disse que é na mesma direção porque é isso mesmo algumas temas saem mas outros vão entrar que são conflitivos a pauta criminal voltar para o plenário físico é certeza de conflito juiz de garantias que não está na pauta do próximo ano liminar dada pelo ministro Fux e que ele não leva a julgamento já está gerando conflito já gerou nessa semana uma impetração de um habeas corpus contra o Fux e que pode cair com qualquer ministro e a depender do ministro podemos ter uma liminar ou seja nós podemos começar 2021 já já nesse clima eu queria fazer a nossa rodada final diferente hoje queria pedir para vocês vou aqui na ordem que está aparecendo na minha na minha na minha telinha aqui Juliana Tomás e Diego eu queria que vocês destacassem uma decisão de 2020 do Supremo qualquer uma vou destacar então uma que não foi falada para não repetir as decisões de programa virtual sobre censura nas escolas decisões muito importantes né um tema que demorou a meu ver um pouco para ser julgado pelo Supremo poderia ter se julgado antes mas é importante que tenha sido julgado e todos no sentido de repelir qualquer iniciativa de vigilância censura de ensino ou de material didático então importante que isso tenha sido julgado infelizmente nem todas as suções foram julgadas ainda né as derradeiras que ainda estão pendentes foram pautadas e depois retiradas de pauta então aí aguardamos ansiosamente que isso seja reincluído para que esse recado seja dado de maneira ainda mais clara e mais contundente Tomás e você o que você destaca de 2020 eu vou destacar dos dois que eu já mencionei pelo menos o ministro Fachin em relação a operações policiais durante a pandemia no Rio de Janeiro e agora essa mais recente em relação a pessoas que fazem parte de grupos de risco em presídios superlotados destaco porque são decisões que a gente viu o Supremo de fato atuando em defesa de direitos fundamentais quando proteger de direitos fundamentais pelo menos na cabeça das pessoas tem custo e tem custo mesmo a questão é que é uma prioridade e a gente decide arcar esses custos para proteger as pessoas e chamar atenção para isso porque eu acho que foi importante é o Supremo digamos fazendo aquilo que o Supremo adora dizer que ele faz o Supremo gosta de se colocar às vezes como sendo um tribunal que faz isso o tempo inteiro não é exatamente verdade nesses casos eu chamaria atenção que isso acontece que há ministro Supremo que tem essa visão no tribunal que estão tentando fazer com que ele ocorra e chamaria atenção para o fato de que no entanto ambas são decisões num contexto de convite então digamos que um ministro que certamente já é simpático a esses temas já é simpático e há uma maior restrição da violência policial acho isso importante e há uma maior proteção da população carcerária acho isso importante num contexto de pandemia conseguiu às vezes dar liminares justificar liminares que ele não conseguiria em situações digamos de normalidade mas uma normalidade que o próprio Supremo já disse que é inconstitucional então eu destacaria essas duas ações e diria que a pandemia pode passar mas esses problemas não vão passar o problema da violência policial continua o problema do supercarceramento no Brasil continua e eu destacaria elas e diria que é importante a gente ver como o tribunal vai atuar nesses temas em geral não numa situação de excepcionalidade mas numa situação de eliminar uma normalidade que é uma normalidade perversa uma normalidade que suprime direitos de muitas pessoas Diego você acho que uma decisão que exemplifica várias coisas que a gente está dizendo não foi mencionada nesse processo de civilização do governo pelo Supremo e o governo aprendendo também a lidar com regras básicas de convivência das instituições é a da a decisão sobre os dossiês antifascistas e aí eu uso a palavra porque foi como a decisão ficou famosa não importa se você chama de Deus se eu ou não o que o Supremo deixou claro ali naquela decisão foram duas coisas importantes primeiro não tem não venham com argumentos de razão de Estado para negar informação ao Supremo sobre medidas que podem ser violadoras direitos fundamentais que foi um pouco houve uma mudança no discurso do governo da AGU ao longo do processo novamente acho que a AGU vai dizer que não houve mudança mas você olha ali houve uma transformação de um argumento de eu não vou dizer para você o que a gente está fazendo vou dizer para o Congresso acho que era isso era mais ou menos uma posição que tinha ali para não claro eu passo o que a gente tem mas é sigiloso então acho que primeiro esse houve essa baixada de tom do governo nesse caso e a mensagem que o Supremo mandou foi importante para caramba porque ali tem alguns critérios naquela decisão que vão ser importantes para outros casos ano que vem inclusive esse é um governo que vai estar constantemente tentado e muitas vezes vai ceder essa tentação ao menos em parte de usar essas instituições de inteligência de monitoramento nessa fronteira muito perigosa com a democracia entre como é que eu lido com a oposição como que eu lido com ameaças à segurança nacional as duas coisas não deveriam se misturar nunca não deveriam esses interesses são completamente diferentes e você tem que lidar com oposição e com crítica inclusive crítica dentro do aparelho estatal você tem que lidar com instrumentos que são completamente diferentes desse vocabulário de segurança nacional que é o que eles tentaram misturar no início desse processo no Supremo então acho que é uma mensagem importante que fica nessa decisão a gente vai ter chance de aplicar esses critérios e um desses critérios que eu destaco aqui para encerrar é você pode até utilizar a ABIN ou outras instituições desse tipo se você está investigando alguma coisa concreta você precisa saber quem tem a ver com aquilo como tem a ver com aquilo você não pode classificar pessoas de acordo com a sua posição sobre o governo e montar fichas sobre elas e juntando material sobre elas e usar essas instituições para isso ou seja você pode juntar informação a partir de episódios eventos fatos problemas concretos investigações concretas você não pode simplesmente montar um arquivo em que o que diferencia as pessoas seja a sua posição contra ou a favor ao governo a sua posição política isso foi uma mensagem que ficou clara nesse caso como é que se aplica isso na prática é uma coisa que o Supremo ainda vai ter que enfrentar e nesse ano circular Diego nós terminamos também com a suspeita de que a ABIN teria produzido informação para fomentar a defesa do filho do presidente também com o Supremo já questionando se foi isso mesmo que aconteceu talvez em 2021 a gente assista mais sobre isso lembrando que fica em aberto ainda e não sei se resolvemos em 2021 a questão do foro o foro para o Flávio o foro privilegiado reduzido pelo Supremo para o Flávio então das coisas que não foram decididas em 2020 e que estão suspensas estão em aberto e que um são importantíssimas porque a gente precisa saber de fato como ele está delimitado e que afetam o governo de uma maneira pessoal e individual e a gente sabe o quanto é nesses pontos nesses temas que geralmente o presidente da república fica particularmente incomodado e parte pelo ataque gente nós chegamos ao final do ano Sem Precedentes volta no começo do ano que vem quando o Supremo também voltar queria agradecer a vocês lembrando que nosso Sem Precedentes completou um ano neste 2020 vamos lá ano que vem estamos de volta tchau gente tchau gente obrigado obrigado a vocês obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente um bom ano para todos nós isso aí obrigado a todo mundo que nos acompanhou durante esse um ano tchau gente obrigado abraço se você gosta do Jota conheça agora o Jota Pro informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa e no Jota Pro Poder você entende como se movem as instituições brasileiras o Jota segue de perto tribunais superiores agências reguladoras os poderes executivo e legislativo e tem um time especializado que produz análises sobre o que realmente importa afastando os ruídos da cobertura com o Jota Pro você também pode ter acesso ao índice de previsibilidade legislativa uma ferramenta baseada em inteligência artificial e apuração jornalística exclusiva do Jota ela prevê com mais de 95% de índice de acerto os resultados das votações do congresso sobre os temas que mais afetam o futuro do país da sua empresa Jota Pro não tome decisões no escuro acesse www.j.info e conheça mais